O Pad e Paper nas Escadinhas dos Anjos resulta de um projeto de orçamento participativo da Junta de Freguesia de Arroes, que se chamava Corrida nas Escadinhas dos Anjos. Foi um projeto que foi convertido em Pad e Paper de forma a que toda a gente pudesse participar, em vez de ser uma prova de exigência muito elevada. Com partida às 21h30 do Mirador de Montagudo e chegada às 22h30 ao Mercado de Arroes, lembro toda a gente que se pode inscrever presencialmente nos pós-atendimentos da Junta de Freguesia de Arroes ou através do site da Junta de Freguesia de Arroes.